Sim, cê chega pro meu lado, digo sim Cê tá jogando charme, é pra mim Te falo, cê passou, mas o teu cheiro tá aqui Cabelo bagunçado, mora em mim Um jeito de sorrir bem gostosinho Já tô imaginando algum momento nosso Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Mas o que eu quero te ouvir O papo é bom, já desejo, eu tô terminando teu beijo Já vamos parte daqui Tudo que ela quer não tem pra ninguém Vem, fica do meu lado, eu te quero bem Deixa eu te provar, quero te mostrar o sol A luz da madrugada Dança do meu lado, essa luz neon Beija minha boca, o seu batom Deixa eu te levar pra outro lugar Vem meu bem, é só dizer que sim Cê chega pro meu lado, digo sim Cê tá jogando charme, é pra mim Te falo, cê passou, mas o teu cheiro tá aqui Cabelo bagunçado, mora em mim Um jeito de sorrir bem gostosinho Já tô imaginando algum momento nosso Cê vem chegando de jeito, pegando no meu cabelo Mas o que eu quero te ouvir O papo é bom, já desejo, eu tô terminando teu beijo Já vamos parte daqui Tata-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tata-ra-ra-ra-ra-ra Tata-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Tata-ra-ra-ra-ra-ra-ra Maixa, essa cintura e não para Faz o quadradinho Só que na minha cara De cara você quase pilar Só que na minha casa Impossível não prestar atenção Agora minha intenção Movida pela paixão Porque você, meu fogo Você é minha fumaça Expressão do desejo Minha libido, minha tara Hoje não vai ter Minha libido, minha raiva